Episódio da série de olhos de hoje, eu decidi trazer pra vocês umas dicas muito práticas e muito boas pra quem tem os olhos enrugadinhos, aquela pálpebra que a gente chama de pálpebra madura, né? Que é aquela pálpebra que quando você estica ela, ela tem o seu formato de olho de verdade, mas quando você solta tem um monte de linha de expressão, um monte de coisa que dificulta muito na hora de fazer a maquiagem. Então, se você tem esse tipo de olho e quer saber como maquiar ele de uma forma que fique super natural e bem bonita, é só continuar assistindo o vídeo. Vou começar aplicando o fixador de sombras e é muito importante você aplicar um bom fixador de sombras e que não seja cremoso, que seja um produto mais grudentinho, porque quanto mais cremoso o produto, mais chance ele tem de acumular na linha de expressão, né? Então, eu vou usar esse daí da Make Me do Boticário e eu vou aplicar em toda a pálpebra. Depois de aplicar o fixador de sombras, eu vou vir com a paleta Diva 01 da Vult, que é um quinteto de sombras. Eu vou usar esse tom mais claro pra aplicar com esse pincel de esfumar aí em toda a minha pálpebra. Quando a gente aplica uma sombra mais ou menos do tom da nossa pele em toda a nossa pálpebra, a gente facilita o esfumado, porque as sombras que vêm por cima não vão ficar tão grudentas por cima do nosso fixador de sombras. Não, a sombra não vai durar menos porque ela tá por cima de outra sombra. O que vai ajudar essas sombras a não se movimentarem é justamente o fixador de sombras que tá por baixo da primeira sombra. Então, não, gente. A maquiagem não vai durar menos se você fizer isso e cobrir todo o fixador de sombras com uma sombra mais clara. Agora, com essa terceira sombra da esquerda pra direita aí, a gente vai aplicar com um pincelzinho de esfumar em todo o côncavo e no cantinho externo da nossa pálpebra. Isso vai criar uma transição bonita entre o mais clarinho e o mais escuro, que a gente vai escurecendo essa sombra conforme a gente vai aplicando outras sombras por cima. Esse efeito, gente, de várias sombras, uma por cima da outra, ajuda muito pro esfumado ficar bem certinho e quase imperceptível da transição de cores até o tom da sua pele. Eu acho que isso facilita muito e deixa o esfumado muito mais bonito. Pra pele madura, a gente não usa cintilância. A gente evita usar cintilância porque enfatiza as linhas de expressão. Então, se você tem muita sombra cintilante em casa, já tá na hora de trocar por umas sombras mais opacas. Pra olhos maduros, gente, pra olhos com pele madura, a gente nunca estica a pele da pálpebra pra poder fazer a maquiagem, gente. Se você esticar a pele da pálpebra, a maquiagem vai ficar certa e quando você soltar, ela vai virar outra maquiagem que não tem nada a ver com essa que a gente fez. Então, sempre faça com o olho mais abertinho pra você ver onde que tá as transições de sombra, onde que tem que fazer o seu côncavo e etc. E sem esticar a pálpebra. Agora, com a sombra marrom mais escura da paleta, a gente vai pegar esse pincelzinho de esfumar aí e aplicar em todo o cantinho externo do olho, gente. Isso vai dar uma levantada no olhar. Mas uma outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é não façam esfumado chanfrado em olho que tem a pele madura. Ou seja, não faz um bico de esfumado no seu olho. Sempre segue o seu formato natural. Por quê? Quanto mais bico, mais formato, mais formas geométricas a gente vai querer dar pra esse olho, menos a gente vai conseguir. Porque ele é um olho mais caidinho, ele é um olho que tem muita pele sobrando. Então evita de fazer um formato nesse olho. Segue sempre o formato natural que vai dar tudo certo. Por último, mas não menos importante, a gente vai pegar a sombra preta. Essa daí, gente, tem brilho, mas esse brilho não aparece. Então não tem problema de usar essa sombra porque o brilho não fixa na pele. Com um pincelzinho bem fininho, bem preciso, a gente vai aplicar num... vai fazer um mini delineado, mas só na parte externa do olho. A gente não vai chegar com ele pra dentro. Pra dar um efeito mais natural e escurecendo um pouquinho o cantinho externo, a gente valoriza bastante os cílios. Então, bem rente aos cílios, bem esfumadinho e só no cantinho externo. A gente vai voltar com o pincel que a gente aplicou, o marrom, sem pegar mais sombra pra poder esfumar essa beiradinha desse preto que a gente aplicou. Curvex, bastante máscara de cílios e se você for das mais ousadas, você com certeza pode aplicar um cílio postiço aí que vai ficar lindo. Pra dar o toque final nesse olho, eu vou pegar esse lápis marrom da Vult Retrátil. E eu gosto de usar o lápis marrom, gente, porque ele não é tão intenso quanto o preto e também não é tão claro quanto o bege. O bege, eu acho que destaca muito as linhas de expressão. Então eu gosto de usar esse intermediário porque o preto ele vai dramatizar bastante. Gente, é lógico que você pode usar, mas se você for bem ousada. E o marrom, ele é mais sutil, mais suave. Então, opte sempre pelo marrom. Eu não gosto de lápis bege em quem tem pele madura. Se você gosta, é uma opção sua. Agora com o pincel caneta a gente vai misturar esse tom intermediário e esse marrom mais escuro. Pra poder esfumar esse lápis marrom que a gente aplicou na linha da... De novo, gente, é importante fazer isso pra você poder suavizar qualquer marcação que tiver embaixo do seu olho. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. A maquiagem é bem parecida com a maquiagem dos olhos grandes, mas as dicas são totalmente diferentes. Então, eu aposto aí que se vocês tentarem fazer em casa, vocês vão conseguir e vai ficar muito bonito. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, clique em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do canal. Curte, me segue nas redes sociais, estão todas aparecendo aqui do lado. Um beijo enorme e até amanhã!